O que é o discurso direto? Bem-vindo, Sandro. E também Casimir Mentes, ele é o presidente do Murti, a Associação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, que se manifestam esta tarde contra as políticas do governo. E antes de começarmos a conversa aqui no estúdio e também consigo, através do 210441145, vamos então fazer a revista de imprensa desta manhã. Comece pelo Diário de Notícias. Diário de Notícias diz que inglês para o primeiro ciclo implica 2 mil professores. Dilma exige nas Nações Unidas uma lei mundial para vigiar a internet. Governo vai tentar anular suspensão das 40 horas de trabalho. Inglesa suspeita de envolvimento no massacre do Quénia. Jornal Público, um quarto dos jovens, diz que fumar AX é pouco prejudicial. É um estudo no meio universitário que também mostra que 15% dos jovens acham normal conduzir depois de beber três cervejas. A autárquica Espaços quer mudar a lei para permitir cobertura televisiva das eleições. Nas Nações Unidas, Barack Obama aceita testar a via diplomática com o Irão. Receita fiscal cresce abaixo do previsto no orçamento. Vamos ao I, que diz, execução orçamental e enorme aumento de impostos só serve para pagar à troika. Ricardo Salgado voltou a ser chamado ao Banco de Portugal. Em causa estão explicações sobre a consultoria de 8,5 milhões de euros a um cliente do BES. A reforma da rede diplomática poupa 15 milhões aos cofres do Estado. E caso BPN, Bloco de Esquerda acusa Rui Machete de ter fintado o Parlamento com carta incorreta. Jornal de Notícias, 480 mil utentes riscados do Serviço Nacional de Saúde. Registraram-se menos de 182 mil consultas presenciais até julho. 40% dos alunos do ensino superior já experimentaram drogas. É um estudo feito pela Universidade de Lisboa. E a PJ busca autor de textos obscenos em fotografias de crianças no Facebook. A foto vai para uma fábrica, spin-off da Universidade do Minho, vestuário contra doenças, exportado para 8 países. Vamos ao correio da manhã. IRS tira 30,6 milhões por dia às famílias. Depois, em entrevista, também 130 milhões para ser campeão, diz Luís Filipe Vieira. E críticas no Sporting. Bruno Carvalho arrasa Leonardo Jardim. É que o Presidente não gostou das palavras de Leonardo Jardim sobre o árbitro econômico. Vamos ao Diário Económico. O Governo invoca interesse público para aplicar as 40 horas. Privatização da CP carga fica adiada para 2014. Déficit tem folga para subir 4 mil milhões até ao final do ano. E saiba quem geriu as negociações da fusão entre a ZON e a Ótimos. O Jornal Negócios Bruno Carvalho, em grande entrevista, o Sporting tem um líder que decide tudo. A função pública passa a ter o horário máximo da Europa. Só parte dos serviços alarga o horário de entendimento. Governo e sindicatos estão a travar uma luta nos tribunais. Grandes bancos têm de vender 5,2 mil milhões de euros de imóveis. Vamos aos desportivos. Record. Luís Filipe Vieira aponta a decisão da Champions na Luz. Próxima final é para ganhar. E também sobre já o polémico caso de Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira diz que Jesus não pode ser castigado. Monteiro, tenho sorte de estar num grande clube, no Sporting. E no Porto, cheinho, o meio campo não está a funcionar. Vamos à bola. Cheinho, o meio campo não está a funcionar. Vamos à bola. Jornal A Bola não agrediu ninguém. Jesus defende-se. O treinador do Benfica desvaloriza acontecimentos de Guimarães. Luís Filipe Vieira, se vamos receber a final da Champions, se temos de sonhar que podemos lá chegar. No Porto, Jackson, perto de Renovar. Sporting, Monteiro, jogamos com muita ambição. Já agora, no campeonato de hóquei que se joga em Angola, Portugal derrotou Angola e vai jogar agora com Moçambique nos quartos de final de hóquei em Patins. Jornal O Jogo, Jesus quebra o silêncio. Não cometi nada de especial. A Federação Portuguesa de Futebol manda a Liga abrir inquérito. Se exagerei, só posso pedir desculpa. Vieira diz-se. Jesus dissesse que era ele ou o Cardoso que saía. Isto a propósito também de alguma confusão, não é? Entre os dois. Porto, sem bola, Quintero quase não existe, diz o ex-técnico do Pescara, que aponta limitações ao Quintero. Técnicos da FIFA impressionados com os livres do colombiano. Também no Sporting, Monteiro precisa é de Vítor. Seja lá ele quem for e ninguém me ajuda. No Braga, grande entrevista. António Salvador, o Presidente, fala dos 10 anos no cargo e do novo ciclo. Jogar para o topo é estar sempre na Champions. Vamos então aos nossos sites. Aqui vou tentar o Mais Futebol. Mais Futebol? Sim. Que tipo de mensagem passa? Pedro Barbosa escreve sobre os equilíbrios e os erros na Liga e o caso de Jesus e as declarações de Paulo Bento. Vieira, do Benfica, coloca a pressão sobre Jesus para a Champions. Todo o país viu que Jesus não fez nada. Isto sobre aquele envolvimento com os agentes de autoridade. Em Espanha, Rami atira-se ao treinador e não consigo ler mais nada. Pronto. Porque avariou. Para variar, avariou. Vamos à TVI 24, ao site mais visto. Eu prometo que vamos resolver este problema rapidamente. Trânsito cortado no túnel de entrecampos neste momento devido a um acidente. Função pública passa do horário mínimo ao horário máximo. A alteração entra em vigor já este sábado. É o dia 28. E, normalmente, o de impostos salva contas públicas. IRS receitas rendem mais de 1,6 mil milhões até agosto. Execução orçamental mostra um país a empobrecer, diz António José Seguro. Primeiro ministro faz chantagem com o segundo resgate. Jesus, não agredi ninguém. Se exagerei, peço desculpa. Está feita assim a revista de empresa. 21-044-1145, já sabe que é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste programa. São meus convidados, Sandro Mendonça, professor do ISCTE e Casimir Menezes, presidente do MURPI. Bem-vindos mais uma vez. Notícias que a querem destacar. Força. Eu começaria por dizer o seguinte. A notícia que a querem destacar é que a IRS tira 30,6 milhões por dia às famílias. Por trás desta notícia, eu diria que... Por trás destes milhões que são tirados às famílias, estão aqui milhares de reformados. E, portanto, hoje, estive a ler os jornais, não há notícia da grande manifestação que os reformados e os aposentados irão fazer, hoje à tarde, às 14h30, no Rocio, de protesto contra as medidas deste governo que visam cortar ainda mais as pensões dos atuais reformados e dos futuros reformados. Exato. Quer dizer, não só... É convém não esquecer isso, não é? É convém não esquecer isto. E que, de fato, esta luta não é uma luta que só diz respeito aos aposentados da administração pública. É uma luta mais geral que abrange também os outros reformados, porque também está na calha a contribuição extraordinária de solidariedade, que este ano penalizou reformados e pensionistas e que, pelos vistos, é a intenção do governo também juntar a esses cortes na função pública, também juntar a essa contribuição extraordinária. E, portanto, há razões mais que suficientes para que os reformados e os trabalhadores se manifestem, hoje, e nos próximos dias, contra as medidas deste governo e tentem, de fato, com esta via, com esta luta, tentar impedir a ação deste governo e impedir a admissão deste governo. Este, de fato, é o objetivo fundamental. Doutor Casimir Menezes, posso lhe dizer que, como é óbvio, não vem nos jornais porque só há hoje manifestação, como é óbvio, mas fica aqui o apelo e o vosso alerta e a vossa quase convocação desta manifestação para logo à tarde. Vamos já saber onde é que perdem mais e cada vez mais os reformados e não só. Sandro Mendonça, conte-me coisas sobre o nosso orçamento, sobre tudo o que quiser. Então, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu creio que, quando nós temos estas dificuldades, a sociedade civil deve ter uma voz, porque o que nós temos tido até agora é, sobretudo, a voz dos bastidores, de quem são os operadores na dívida pública e nós temos aqui ainda um mercado muito pouco transparente, um mercado que nos colocou na situação onde nós estamos. Então, convém lembrar, estamos há cinco anos na economia global a viver um período completamente extraordinário e é mesmo sobre dívida que eu gostaria de falar. Não é nada um tema otimista, nem é um tema positivo, mas está em linha até com o mau tempo que nós temos hoje. Pois é, está a chover. E então, o que eu queria destacar é no Jornal I, o Jornal I que costuma ter títulos de mensagem forte e basicamente destaca que nós temos um orçamento que ainda não saiu dos carris porque há uma grande carga do lado das receitas, basicamente impostos, basicamente é o IRS que está a alimentar aqui o orçamento e para onde vão estas receitas colhidas ao bolso das famílias destaca aqui o jornal que basicamente este fardo que é os juros da dívida pública e basicamente 96% do aumento das receitas de impostos é comido, dizem que os jornalistas pelos juros, da E-Troica, portanto da entidade que nos devia estar a servir de assistência. Portanto, o moral da história é que... É que desde agosto do ano passado a dívida direta do Estado aumentou mais de 19 mil milhões de euros. Portanto, isto é um poço sem fundo ou não? Estamos metidos num limiar muito baixo daquilo que é o nosso modo de vida e sobretudo as capacidades que nós temos para sair desta situação. Este é dinheiro extraído diretamente à economia real. Sim. E é só a economia real... A nós e aos agentes produtivos, aos agentes consumidores... Sim, e quando eu digo a nós é basicamente às pessoas ricas... Às pessoas ricas, nós lá fora também do estúdio. Isto era algo que eu queria destacar, porque é basicamente o alimentar de uma máquina de endividamento que continua em cima de nós por reformar. Quando nós vemos que a austeridade é para muitos setores, nem a todos a mesma severidade é aplicada. Sim. E, portanto, esta seria uma mensagem que eu queria deixar. E vamos já continuar também a conversar. Fernando, o momento da conversa, o Fernando Saraiva. Bom dia, está ligado, se entra. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Eu já estou explicado. Eu pensei que a gente estava aí... Desculpa, estou sem bocadinho, mas cheguei agora também. Ouça. Eu pensei que eu queria aqui a comemorar o regresso aos bancários na festa. Pois. Mais uma vez, é o que saiu deste problema. Como eu não falo de ensinar agora, a vida aumentou mais de 9 mil milhões. E, por o caminho que estamos a andar, só há uma solução com decisão convidada da Associação de Presidências de Reformatos. A Ana Paula já me tem ouvido dizer isso. É pedir a admissão deste governo o mais urgente possível. Porque estamos a caminhar mesmo para um buraco. Nós já lá estamos, há muito tempo. Já só temos, se calhar, já nem a cabeça de fora, já só teremos os cabelos de fora. Portanto, todo o resto do corpo já está dentro do buraco. E, realmente, isto... Ouça o Cedelo de Vila, Tivila, desculpe, saiu a volta. Porque isto, realmente, a gente vê dia para dia que, realmente, isto não vai a lado nenhum. Eu ouço comentadores, ouço toda a gente a falar de economia, mas eu faço uma pergunta ao seu convidado do ISPEC, que está aí. Sim. Como é que a gente está a pagar a dívida se a gente não produz a equipe? Não temos indústria, como já estou a falar de dizer. Não estamos a produzir nada que nós possamos vender a outros países, a outros mercados. É só o calçado, ou o azeite, ou a cortiça, mas isso é uma coisa mínima, quer dizer, o resto. Porque só é que nós temos a nível de tal mecânica pesada. Não temos. Não temos nada. Como eu disse várias vezes, já também já o disse aqui, o Governo teve 100 milhões para aplicar no Banif. Não teve 4 milhões para investir na Estelares Vina do Castelo. Está só a guardar, pelo menos, a uma indústria que nós temos. Sim. Portanto, isto é a vergonha do nosso país atualmente. E, por último, eu só quero falar do... Já ontem se falou disso, mas eu ontem tive a ler os jornais com muita atenção. E aquilo que o Jorge nos disse, já li várias entrevistas, já li só uma. Sim. E, realmente, ele não agradeceu ninguém. E ele próprio diz que, a nível verbal, e eu vi na televisão ontem, mostraram, e eu não sou muito estilista em ler lábios, mas consegui perceber que ele não, verbalmente, também não agradeceu ninguém, verbalmente. Ou seja, não chamou nomes a ninguém. Simplesmente dizia, para largar o rapaz, para largar o rapaz, nasceu o rapaz. Mais grave. É o caso que aconteceu no estádio, no exterior. Esse sim é um caso muito mais grave. violência gratuita. E, realmente, esses senhores que andam no futebol, não deviam andar, deviam ser banidos no futebol para sempre. Bom dia, obrigado. Obrigada. Eu acho que, sempre que há exageros, devem ser todos punidos, mas isso... A quem de direito é que decidirá. Sr. Oliveira, muito bom dia. Está ligado com o do Mar. Muito bom dia, Dona Paula. E, também, bom dia para os seus convidados. Dona Paula, gostava de falar, se for possível, em relação às 40 horas semanais dos funcionários públicos. Vejo muito a celema com as 40 horas dos funcionários públicos. Sou muito sincero. Pronto, é a minha forma de pensar. Eu não gosto de abordar assuntos muito difíceis, porque, tecnicamente, não os domino. Mas conheço muitos funcionários públicos, e, inclusivamente, tenho familiares que trabalham no público e trabalham no privado e na mesma área. Vou falar na saúde, onde trabalham milhares e milhares de funcionários públicos. Preste desculpa. O que é que acontece? Acontece que, na função pública, os funcionários públicos na área da saúde, a grande maioria, para não dizer a maioria, têm horários tais como entram às 8, saem às 14, entram às 14, saem às 20. Isto... X dias. Depois, para acertarem o horário, para acertarem o horário, entram um dia às 20, normalmente é ao fim de semana, ou sábado ou um domingo, entram às 20 e saem às 8 da manhã. entrando às 20 e saem às 8 da manhã, matam logo dois dias. Portanto, o que é que acontece? Acontece que o grande problema dos funcionários públicos não é o ir trabalhar às 40 horas, é que, na realidade, esse excesso de horário, essas horas que irão ter que dar a mais, irão-lhe estragar precisamente esses horários maravilhosos. é que eles tomam o pequeno almoço em casa e vão almoçar a casa um bocadinho mais tarde, sem dúvida. Almoçam em casa, vão jantar a casa, normalmente à hora do jantar. E depois fazem aquelas 12 horas seguidas, que normalmente é em serviço noturno, normalmente é em serviço noturno, para não dizer quase sempre, e é uma coisa maravilhosa. No público não é. No público, o funcionário sai às 7 da manhã de casa e quando chega à casa, é por volta de 19, 20 horas. Portanto, se formos a ver, então, quanto não trabalha essa pessoa. Relativamente ao seu reformado, está aí, eu sou representante do seu reformado, da função pública, e eu só lamento, é que, de facto, a comunicação social só se preocupe com a função pública, porque os reformados dos privados devem ser muito mais. Mas, devemos reparar, um funcionário público entra para a função pública numa determinada categoria com um determinado vencimento. Depois vai começar a procurar por ali acima o abecedário, A, B, C, D, C, D, D, D. Ao ponto de que, quando vai terminar a sua carreira, está no topo, está no topo do abecedário, está no S, ao governo, para não. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ser reformado precisamente pelo seu último vencimento, quando o funcionário privado é reformado pelos 5 milhões de anos dos últimos 15. Sim. E em 80%, mesmo assim, é que ainda não é no 100% desses 5 milhões de anos dos últimos 15. o que equivale dizer que, no mínimo, todos os reformados públicos, no mínimo, em igualdade de circunstâncias e categoria, os funcionários públicos recebem o dobro, no mínimo, o dobro da reforma que recebe o... O José Oliveira, depende dos casos, como é óbvio, depende das situações... Eu compreendo, mas eu estou a dizer em igualdade de circunstâncias, nas categoria. Eu creio é que... D. Paula, eu estou muito bem dentro desse assunto, até porque tenho familiares de um lado e do outro, e sei muito bem, e não vale a pena as pessoas atirarem-os para o chão, não vale a pena... Eu compreendo-os, porque se estivesse do lado delas, eu faria a mesma coisa, isso não há dúvida, e não os critico, isto não é uma crítica, é quem luta pelo seus direitos, aquilo que lhe prometeram. Mas é uma coisa certa, que se não há para uns, também não pode haver para outros. José Oliveira, sim, muito obrigada, e há diferenças, e acho que não é a altura de pormos funcionários públicos contra trabalhadores privados, porque há aqui algumas confusões que eu também já acho que há funcionários públicos de primeira, de segunda e de terceira, de acordo com aquilo que se decide. Mas vamos lá, Dr. Sandro Mendonça, tentar perceber o que não se consegue muitas vezes perceber, não é? Como me perguntava o Fernando Saraiva, como é que se paga a dívida se não temos indústria pesada, se não temos isso, é um dos nossos problemas, temos mais problemas do que isso, não é? O pagar a dívida. Pois, nós precisamos de uma ideia para Portugal, como é que Portugal vai pagar o seu lugar no mundo, como é que nós nos sustentamos a nós próprios. E isto é uma pergunta real, uma pergunta para o futuro, uma pergunta que a atual governação se recusa a responder. A sua referência é a tutela da troika e à medida que o tempo passa a ideia é por truques de percepção pública tentar dizer que para o próximo ano será melhor, depois teremos uma postura. Mas acha que é só agora ou já é um erro há imensos anos? Agora é que é bom? Agora é que vamos mudar? Agora é que vamos ser bons? Pois é, há sempre essa mania de cortar a animasia com o passado, que o passado também tinha coisas boas, como por exemplo as aulas aos alunos da primária que têm acesso a uma língua que é a ferramenta para o mundo cosmopolita que é o inglês. Não se percebe e as pessoas ficam confundidas que investimento é que estamos a fazer no futuro. Por isso, a economia real é feita de pessoas reais, de empresas reais e é importante sabermos que temos um setor exportador que até é muito competitivo. Ele é demasiado pequeno. Exatamente. Mas aquele que temos até sobrevivendo a vários golpes que foi o desmantelamento do Bloco de Leste e a entrada destas economias na economia europeia concorrendo connosco diretamente a entrada da China e da Turquia nas indústrias que eram importantes para nós, que eram as tradicionais. O facto de nós termos entrado num euro que em 10 anos não parou de se valorizar contra o dólar e que é a referência para os mercados globais, mesmo assim, o que é extraordinário é que às vezes ainda há empresas para falir. Aquelas que nós temos hoje vivas, as empresas que conseguem exportar e trazer dinheiro para o país, não são apenas, como disse Fernando Saraiva, a cortiça ou o azeite. Por favor, esta é uma pergunta que eu até às vezes faço para começar aos meus alunos. Porquê? Porque a nossa representação de nós próprios muitas vezes está muito errada. Nós olhamos para as principais categorias das exportações e o que é que nós vemos? Vemos até máquinas de ferramenta, bens de equipamento, sofisticados, eletromecânicos, não é a metodologia pesada da velha escola de um século XX que já desapareceu, quer dizer, o carbão e o aço. Por favor, o texto e a rolha. Nós somos muito mais do que isso e exportamos, por exemplo, esse tipo de ferramentas complexas para quem? Paula? Para aqueles que são os melhores, muitas vezes para a Alemanha. Por isso, convém nós pensarmos que esses setores estão a dar um bom exemplo. O que nós sabemos é que os setores exportadores pagam salários acima da média. Valorizar o trabalho significa valorizar também o bom trabalho. E isto é uma ideia para o futuro. E isto é uma ideia que nós não temos quando estamos sempre numa lógica de sim, na função pública são apenas os custos que estão, nunca é o serviço para o resto da economia. Estão muitos serviços e muitos serviços, por exemplo, exportadores. Veja-se o caso e não queria falar muito apenas no caso da minha universidade, mas há outras assim, o ensino superior público. É extremamente competitivo a nível internacional. Nós temos um sistema de ensino público superior em que os nossos alunos quando vão lá para fora têm muito boas performances e nós acolhemos muitos estudantes estrangeiros hoje em dia e damos aulas mesmo fora do país. No meu caso, quer dizer, do ISCTE, nós damos aulas na China. Temos muitos protocolos com países africanos emergentes, com o próprio Brasil, a potência da América Latina. Nós temos muita potencialidade, quer a nível industrial, quer a nível de investigação e de ensino. Aliás, cada vez mais são as nossas universidades que são consideradas das melhores. Portanto, vamos pensar mais positivo. Agora, será o Estado que terá que fazer a tal reforma, mas com algum cuidado, não é? Sim. Eu penso também que um dos fatores é o problema destes dados que agora vêm ao público é a diminuição do IVA. A diminuição do IVA revela precisamente que o mercado interno de facto sofreu uma queda muito grande e de facto esse consumo interno que podia animar a economia, salvo a melhor opinião, de facto não está tão bem aqui comprometida e daí a nossa impossibilidade de podermos pagar a dívida com estas baias todas que se impõem a economia. Mas eu gostava também de dizer outra coisa em relação aos reformados do setor público e privado. Exatamente. É evidente que nós no setor privado temos 2 milhões 920 mil reformados, dos quais 87% recebem pensões inferiores a 500 euros. É convém não esquecer e portanto nós estávamos a falar também o Fernando e José Oliveira que o Murpi que só estava a defender os funcionários reformados da função pública não é mentira porque o vosso movimento está contra todos os cortes e que incidem. E o pagar outra vez. E a constituição destes 1 milhão e 200 mil reformados que recebem menos de 419 euros. Nós estamos a favor destes e queremos que estes de facto aumentem o seu valor da reforma. E a sua qualidade. Mas o governo procura neste jogo de pôr apresentados da função pública contra os reformados da segurança social pensando que de facto uns são os pervergados e outros são os prejudicados. quando de facto todos são prejudicados e a ideia do governo é tentar nevelar por baixo as pensões dos reformados. Quer ser do setor público quer ser do setor privado. Portanto, eles querem manter valores baixos das reformas e fazer com que os outros sejam nevelados por baixo. Ainda mais grave o que querem é tirar dinheiro aos aposentados aqueles que já tinham a sua reforma calculada querem com caráter retroactivo de uma forma injusta e ilegal tentar fazer com que estes reformados venham a sofrer cortes normais associados a outros cortes como o aumento dos impostos a demissão de dedução específica etc. Uma série de situações que retira rendimentos importantes aos reformados quer seja no setor público quer seja no setor privado. Sim, senhor um pouco. José Bárbos muito bom dia está ligado Braga Olá Magalhães uma carença genuína senhora muito linda doutor Sandro Mendonça e doutor Casimir Monezes ilustres convidados para vossas excelências o meu cumprimento muito efisivo já agora que falou o doutor Casimir Monezes eu sou um dos tais seu Tony tenho uma reforma seiscentos e pouco quero mexer não brinca com este combatente é tão complemento de combater que me querem tirar os outros roubaram 50 euros e os socialistas e esses agora querem tirar o resto não pode ser bem vamos ao que interessa bem o que é que é necessário para o cidadão Jorge de Jesus ser preso o meu filho que é um elemento da polícia de segurança pública há bastantes anos em Braga se não tivesse infelizmente fraturado a TV e o crónio teria estado lá de serviço foi pena o Benfica não é exemplo para ninguém caso do jogo com o Porto em Lisboa e com o Sporto do Braga infelizmente diversos jogadores de quarentena foi vergonhoso foi um cérebro jogo também com o Nacional onde houve agressões no túnel e ficou tudo em branco o seu presidente quer ter na Liga ou quiser ter dirigentes na arbitragem e no Conselho de Disciplina para ganhar jogos na Secretaria mataram um sócio do meu clube no Estado Nacional não estava presente até estava para a casa da tribuna o seu Jorge Jesus não pode encurrar a polícia nem fazer o que fez deve-se limitar a treinar e mais nada não queiram agora branquear a situação se ele não for castigado a nível federativo ao direito de justiça abre-se um grave precedente o Benfica quer ganhar a qualquer preço sobre os incidentes do Estoril o presidente do Estoril que estava ao lado do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa não viu nada disse ele depois estava o Nuno Carro com o Lobo o Paulo Bento e entre as cinco administradores que eu conheço já todos da Sado do Porto e conheço bem o Dr. Adelino Caldeira que dizem que agrediu o Nuno Lobo que eu conheço há muitos anos ele e seu irmão e tenho como pessoa educada eu acho que ele até se portou mal também como o presidente dizem mas não sei o tal Nuno Lobo é filho ao peso do Dr. Rafael Carro do Lobo ex-administrador em Moçambique em Tenente Baladim Vila Cabala onde eu estive na Guerra do Ultramar com o combatente ao lado do General Alianos agora é que eu vejo a tramóia o Nuno Lobo admiseu com o seu pai o Dr. Fernando Sierra admiseu e fizeram o Mal Cabala para meter o Nuno Lobo na Associação do Rio Mouco foi levado perante a sua passividade e foram levados na manobra o ridículo do rapazinho mal criado no Nuno Lobo que tem cara de criança insultou o Mouco isso é racismo e como tal não pode ficar na Associação pessoal de Lisboa sábado em Braga não vou e fico em casa a meditar nas eleições antárquicas o meu voto já está decidido há muito tempo mas qualquer dia por este andamento não vou votar ao voto em branco um grande abraço para todos e eu ao Sporting eu costumo e vivo ao Sporting claro eu costumo dizer que não há não há só um condenado uma pessoa para condenar não sei o Sandro acho que não não gosta de futebol porquê? por causa das minhas expressões faciais não? não exato eu creio que nós perdemos demasiado tempo com uma indústria de onde não vem nem bons exemplos nem bons casamentos não é? e há milhões e o doutor também eu não gosto de futebol mas o espetáculo é pouco edificante exato e isto não contribui nada para enaltecer as virtudes que tem o desporto e a prática desportiva e não vamos ser fanáticos também com os clubes porque eu ontem aprendi eu achei interessante um telespectador que diz que quem quem diz mal dos outros clubes não gosta de futebol gosta é é é do clube e portanto não podemos também esquecer bom e sobre o Adelino Caldeira no melhor pano também nas minhas famílias há sempre há sempre alguém que se desvia e realmente se também agrediu alguém também deve ser punido como é óbvio agora Jorge Jesus ser preso também já não digo nada João Loureiro bom dia está a ligar de tiros bom dia a doutora Paula e aos seus convidados eu quero destacar uma notícia que li no começo da manhã sobre os boys aqui da Câmara de Cascais no senhor presidente Carreiras que diz a notícia que a esposa do senhor Pedro Mota Soares foi para a Câmara de Cascais para a área de educação eu penso que se há funcionários públicos estudiantários e professores a mais não percebo como é que essa senhora foi isto é a falta de seriedade que existe na política portuguesa sim em segundo lugar quero concordar e com o que sou convidado que o nosso ensino superior eu considero um dos melhores do mundo se não o melhor nós não temos é meios financeiros para as universidades porque esta gente toda não andou a governar andou-se a governar os nossos dirigentes políticos não governaram o país eu tanto que os nossos licenciados vão para os estrangeiros são de certa maneira bem recebidos e o trabalho deles é valorizado não é como em Portugal que não se valoriza nada do que é português os piores inimigos dos portugueses são os próprios portugueses outra coisa que eu queria falar se a dona Paula se me permite é do caso do senhor Jorge Jesus sim a justiça se vê tem que actuar se não qualquer dia um cidadão um cidadão faz aquilo que o senhor Jorge Jesus um cidadão como vão fazer aquilo seria logo imobilizado pela polícia ao chamado e metido na carrinha e ficava se calhar lá 24 horas até ser presidente ou juiz não sei se está a perceber sim estou a perceber perfeitamente há regras há regras ninguém está a defender o Jorge Jesus como eu ouvi há regras também quanto ao caso do Srila eu penso também se aquilo é verdade ou não também tem que ser apurado porque nós temos e realmente eu não acredito na nossa justiça social nem na desportiva porque nada existe e o Benfica não é exemplo para ninguém você recorda-se do caso do Luizão Jorge José Riz na Alemanha quando há aquele impor ao árbitro caso do Cardoso o Benfica não é exemplo para ninguém mas tenho que concordar com uma coisa é que o Sr. Presidente do Benfica para mim disse uma coisa que é verdade a justiça do Norte a magistratura do Norte os juízes que aplicam as leis e as penas é diferente da de Lisboa isso eu não tenho dúvidas da Ana Paula eu não tenho dúvidas e para mim na minha opinião é diferente porque se ela fosse igual se calhar muitos dirigentes do futebol a Norte do Mondego se calhar estavam a jogar xadrez no xadrez não sei se está a ver estou a ver está a ver não é não me quero em algum lugar mais espero que a federação abra o inquérito e que o Sr. Jorge se tiver que ser punido na justiça desportiva e na civil que realmente seja condenado e que isto seja exemplo porque senão nunca mais nós mudamos o país há um descrédito da justiça civil e da desportiva na desportiva não é quando acabar o campeonato nacional que o Sr. Jorge vai levar um mês ou dois meses de suspensão Sim senhor e vamos esperar como é óbvio Muito obrigado Ana Paula e muito bom dia e bom trabalho Tenha um ótimo dia também José Loureiro muito obrigada eu estava a dizer que também já chegava de haver diferenças entre a função pública e o setor privado e depois eu tenho aqui um drama angustiante que é quem é tal toda a gente agora mete providências cautelares não é o executivo o governo invoca interesse público para aplicar as 40 horas semanais e depois qual é o meu espanto quando eu leio que na função pública nomeadamente na alguém me ajuda nas finanças não é é nas finanças nas finanças portanto fizeram a previdência calcular não é e entreposto pelo sindicato e muitos muitos dos trabalhadores alguns dos trabalhadores não vão portanto ganharam a providência e portanto não vão ter este horário de 40 horas ora bem qual é o meu drama e eu sei que pronto ninguém aqui é direito mas é o bom senso porque é que é só os sindicalizados do sindicato dos trabalhadores dos impostos por exemplo que podem não aplicam a lei das 40 horas portanto e quem não é sindicalizado vai fazer as 40 horas ora bem o que é que se passa neste país? Pois há algo estranho também não sou jurista e não sei mas acho algo estranho a não ser que tenha a ver com o conjunto de trabalhadores que me moveram a previdência calculada mesmo que eu faça uma greve para ser aumentada imagina não é e mesmo que os meus camaradas não me façam greve e se o aumento é para todos não é só para quem é sindicalizado digo eu e pronto é evidente não é? acho que é uma arbitrariedade o sindicato dos oficiais da justiça confirmou que vai também interpor e também é para eles só como é que é Sandro? também está a perceber esta nova lei? Bom é difícil com tanto ruído acompanharmos tudo daí a nossa dificuldade aqui e daí nós estarmos em conjunto em debate é mesmo importante mais espaços de debate eu creio que com isto o que acontece é que temos reações por parte dos sindicatos e muitas vezes de quadros sindicatos de quadros do Estado ou de ou de fatias importantes até da função pública que tem uma voz muito poderosa que chega à imprensa e muitas vezes distorce também a visão como um todo o que me parece é que quando comparamos Portugal com outros países e comparamos até com países como a Itália a Grã-Bretanha ou a França os sindicatos têm tido muito menos capacidade de negociar com o Estado do que em Portugal o número de dias perdidos com greve é baixíssimo em Portugal quando nós comparamos com outros países da União Europeia quando nós comparamos Portugal por exemplo com a Irlanda vemos que a Irlanda tem um número baixíssimo de horas de trabalho por semana em Portugal nós temos o facto de que trabalhamos cada vez mais horas por cada vez menos retribuição há aqui ruído e há aqui uma incapacidade de quem trabalha ter uma imagem pública que seja compreensível muitas vezes e nós vemos às vezes ouvimos quando o público reage por telefone vemos muitas vezes a confusão entre aquilo que é privado aquilo que é público no público tipicamente ganha-se um salário maior porque as qualificações são também maiores nós temos médicos nós temos tem professores temos professores temos juízes temos juristas exatamente temos um nível de qualificações que até hoje o setor privado não conseguiu equipar-se de igual medida e é muitas vezes por isso que o nosso setor privado não tem a pujança competitiva que devia ter nos mercados internacionais nós ainda investimos demasiado pouco em qualificação e sobretudo investimos demasiado pouco no respeito pelo trabalho e por quem trabalha isso é um mau incentivo e aí o que acontece é privilegiarmos muito o folclore as pessoas agarram-se ao desporto passamos horas e horas televisivas na conversa desportiva que não tem muito de desportivo tem muito de escândalo tem muito de tráfico financeiro tem muito de negócio especulativo com os contratos dos jogadores tem muito de influências excessivas com a construção civil com a banca e com o poder político sobretudo local e isto é para nós uma grande perda de atenção e atenção é um recurso escasso para nós nós estamos aqui pouco tempo nesta vida e depois ligamos a uma espécie de entretenimento que muitas vezes nos diverte pouco porque nos estádios muitas vezes o que acontece não é interessante é isso cada vez nos diverte mais bom o que é verdade é que depois também o governo vai invocar interesse público portanto também vai avançar com uma vai invocar o interesse público junto dos tribunais para anular as providências calculares ou quer dizer que vencerá quem tiver o melhor jurista exatamente quem tiver o melhor jurista portanto não sei se a lei entra para os sindicalizados ou não só no sábado ou não entra Ana Rocha muito bom dia está ligada de Rio Tinto bom dia eu sou funcionária pública e vou falar sobre esse assunto a dois tempos vou falar como funcionária pública e vou falar como filha de funcionária pública a minha mãe foi enfermeira há 40 anos e quero agradecer a todas as pessoas que me tiraram os natais e os meus dias de aniversário a presença da minha mãe porque para na véspera de Natal ou no dia de Natal um hospital para funcionar é necessário enfermeiros e médicos para as pessoas que têm doenças graves lá irem e as pessoas esquecem-se que normalmente não vão para o privado porque o privado despacha as pessoas para o público porque se for preciso um nefrologista o privado diz logo que não o tem e encaminha a pessoa para o público esquecem-se dessa realidade e um dia se numa véspera de Natal se entalarem com a fava do Bolo Rei lembre-se do funcionário público que está lá a trabalhar quanto a mim eu sou professora trabalhei já dois dias e já trabalhei vinte horas por isso estejam descansados que eu não estou a roubar nada a ninguém e ainda me faltam três dias de trabalho e irei trabalhar cerca de 47 horas nesta semana e quero vos dizer que estando eu ligado aos exames nacionais o público corrige os exames nacionais do público e do privado o privado não faz esse serviço manda-nos menos de um por cento dos professores para corrigir os exames quem faz a correção dos exames dos meninos do privado lhes lança as notas somos nós por isso comecem a ter respeito um pelos outros eu também tenho um pai que trabalhou no privado 41 anos e que eu sei o que é trabalharem no privado e o que é trabalharem no público e em vez das pessoas virarem umas 40 contra as outras lembra-se que precisamos uns dos outros e quando uma pessoa tiver um ABC e pode ter a certeza que no hospital público mais perto vai ter lá um médico um enfermeiro e um auxiliar para o receber enquanto no privado tenho as minhas dúvidas não tenha dúvidas também Ana Rocha e portanto não vamos ter ou separar cada vez mais o público do privado também a minha homenagem aos enfermeiros e médicos foi óbvio mas aos pilotos também não têm natais aos assistentes de bordo aos controladores aéreos aos bombeiros aos jornalistas que também não têm muitas vezes família ou a quem trabalha na televisão quem nos põe no ar também porque também passamos olha acredito que todas as minhas passagens de ano foram em televisão e com a minha homenagem a todos os que dia e noite trabalham para que todos também sejam informados portanto não é só a função pública estamos todos juntos e não nos vamos dividir mais não é só o funcionário público médico que trabalha não é sr. claro é evidente é toda uma sociedade que está organizada para prestar cuidados e prestar assistência e prestar serviços a como é o a grande par do que convém não esquecer isso e se os professores do privado não podem fazer as avaliações é porque para não dizerem ah no privado eles dão notas melhores para entrarem na universidade não é mas vamos já falar Horácio Matos bom dia está ligado Leiria olá muito bom dia dona Paula bom dia e aos seus convidados eu antes de mais aproveitando também a intervenção da última participante gostaria de reforçar a ideia não deixemos que os nossos governantes sejam melhores que o espectro político que forem separem o setor público do setor privado pois é importante ou seja é vital até pois o problema é que nós próprios estamos a fazer essa divisão Horácio não é exatamente mas sobre a importante discussão que o professor Sandro eu peço desculpa se Sandro Mendonça sim ou seja a discussão que ele aflorou e que impulsionou um pouco aí que o futuro queremos Portugal eu acho que aí é que é o ponto porque ainda aqui há dias o doutor Medina Carreira disse que Portugal estava a ser empurrado para fora do euro pois o parlamento aprovava leis o seu presidente promulgava e o Tribunal Constitucional ou bloqueava umas ou deixava avançar outras e ou seja alguém aqui nestes últimos anos esteve muito mal na história e para que as pessoas percebam porque um país tem que andar com um rumo de facto eu sou empresário jovem empresário que iniciou atividade empresarial desde 2004 registrei marcas a iniciar atividade e de facto confrontei-me com 2007 com uma lei que de facto retirou proteção jurídica às empresas quando as estruturas públicas e por aqui é que é precisa a reforma de Estado não é evidente que a maioria dos funcionários públicos estão a fazer a sua função e bem só que dentro depois da estrutura pública aparecem alguns fenómenos que se deixam avançar inclusive por lei que põem em causa quer a honorabilidade do funcionalismo público quer as atividades privadas e esta é que a reforma de Estado tem que ser feita e que ninguém a quer fazer irresponsavelmente e por isso é que o país cai e vai continuar com isso ninguém assumir esta reforma porque ela é essencial é isso mesmo eu pergunto aos telespectadores públicos e privados acham possível no século XXI um país que entrou em 86 na União Europeia faz parte da Organização Mundial de Comércio desde 95 que as empresas estejam em Portugal sem a proteção jurídica pública quando o artigo 20 da Constituição da República diz que a todos é garantida a proteção jurídica independentemente da sua condição financeira então deixamos uma empresa possível de ser roubada por uma entidade internacional e o Estado português depois nega a proteção jurídica a essa empresa eu até pergunto ao seu professor que é professor da área económica se consegue ensinar os seus alunos de economia e de gestão de empresas que avancem para empresas num cenário legislativo deste que está em Portugal Orácio Martes eu gostaria de dar mais tempo eu não posso é uma luta que o Orácio e muito bem está a travar o direito de ter apoio jurídico às pequenas e médias empresas que olha eu estou estou aí com a sua luta pode ser que o Dr. Sandro Mendonça depois nos ajude também porque é fundamental para as pequenas e médias empresas portanto arranjamos também alguns economistas e advogados para que o Estado também arranje esse apoio a quem precisa e nomeadamente as pequenas empresas houve uma reforma recente da lei que rege a propriedade industrial em Portugal não sei se era isso que o ex-presidente se referia mas essa é uma lei que não retira na minha leitura proteção às empresas até porque ao mesmo tempo há esta iniciativa de haver um tribunal virado para a propriedade intelectual tudo o que são direitos de autora marcas patentes de invenção mas muitas vezes o que acontece é que as nossas empresas não têm o conhecimento do mercado internacional e sobretudo daquilo que são não, mas mesmo interno e do mercado interno e mesmo às vezes de quem deve e não tem apoio o que é que podem fazer? muitas vezes aquilo que podem fazer é ligar até para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial que fica ali ao campo Estão viram Horácio Mato Instituto Certamente conhecerá Nacional de Propriedade Industrial que é conhecido pelo INPI e coisa extraordinária é mais uma das instituições portuguesas de referência na Europa ou como dizem em inglês técnico de benchmarking na Europa porque o Instituto Nacional de Propriedade Industrial português com aquele que é o Dinamarquês são das principais referências que melhor trabalham que melhor eficiência têm e melhores cuidados prestam aos atentos Fica a saber Obrigada vamos fazer um trabalho sobre o que é o INPI e como é que podemos ajudar Dr. Sandro Mendonça foi um prazer tê-lo cá espero que volte mais vezes Dr. Casemiro Menezes a luta do Murpi continua logo às duas 14 e 30 no Rússio onde os reformados quer o sector público quer o sector privado estarão presentes muitas organizações de reformados serão presentes para de fato exigir que este governo revogue essas medidas todas e se não revogar nós apresentamos um caminho que é a sua dimissão e a convocação das suas antecipadas mas gostava tenho que acabar senão eles mandam-me calar eu peço imensa desculpa mas será sempre bem-vindo como sabe a este discurso direto que fica por aqui e já já a seguir a jornalista Lourdes Beata atualiza toda a informação continua connosco